Então vamos lá meus queridos, mais um vídeo aqui de Bizarre Blocks pra vocês e é hoje que a gente vai pra próxima parte dessa série aqui né velho Mas a gente precisa ter level 700 pra isso, o que eu tava pensando aqui cara, eu não vou ficar de The World não velho Poxa, vocês podem ficar até bravos comigo, mas o The World não é tão bom pra farmar, vou falar a verdade pra vocês Eu achei por exemplo o Yorophant Green muito mais legal pra farmar do que o The World mano O The World deve ser bom pra PVP, precisa dar um time stop ali no boss por exemplo, eu acho que é bom pra boss Mas aqui ó, olha esse cara aqui velho, ele já tem um barragem logo de início aqui velho, monstro né, tem um ataque Esmeralda Splash Que eu acho que esse nem é um ataque tão bom, mas o R também é um ataque muito bom aqui ó, olha que legal cara Ele pega uma grande área né, ele já serve muito melhor do que o The World né, fora que o barragem e o cooldown é muito mais baixo né O cooldown do barragem e do The World é simplesmente muito lento, não é interessante pra farmar né, porque você tem que ficar esperando o barragem voltar velho Os cara já tá spawnando e o barragem ainda não voltou, então não, o The World não é legal pra farmar galera, não é bom né Eu realmente concordo com a galera, fala que o The World não é bom porque ele não é bom mesmo Ele é bom pra outros casos né, que você pode dar o time stop, ele é bom só por causa do time stop tá galera De resto, realmente não tem como defender cara Então primeiro a gente vai ter que ir pra Itália, vai ter que fazer aquela quest da prisão até o level 700 Pra depois continuar a nossa saga aqui né, então obviamente a gente vai ter que passar por essa né Que no servidor nem renderizou direito as coisas aqui, mas eu já vou me indo aqui né, antes que alguém me veja Então beleza, entramos na prisãozinha hein, agora a gente tem uma quest aqui que particularmente eu achei bem tranquilo aqui mano E muito rápido pra upar, que foi a quest aqui na quadrinha né mano Realmente tem bastante personagem aqui pra gente tá derrotando né mano, é uma quest bem tranquila de fazer Ó que legal mano, todo mundo juntinho, xabal em todo mundo cara, olha isso, desce a lenha cara O problema né, que falta apenas um pra terminar a quest né, isso é bem triste Só que a gente vai upar numa velocidade absurda aqui né, já tem um cara farmando ali né, problemático isso Ah, ficou aqui mesmo, não tem problema Eita, explosão, que isso cara, que ignorância Então aqui eles morrem só aqui ó galera, ó que legal, vem, 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 vai vir, vai me tirar Ó ele não morreu, vai morrer só no soco Ó, level 671, já dá pra passar pra próxima quest O único probleminha é que tem um cara ali farmando Pra variar né galera, vamos pegar aqui o Stinkfinger né Eu gosto dele porque a gente consegue se movimentar bem rápido com esse stand né E ele tem um barragem muito bom também cara, ele tem belos ataques aqui o Stinkfingers Então cara, sem reclamações né, ó que beleza pra se movimentar galera Tem belezura maior que isso? Não velho Então o Stinkfingers, recomendo pra todo mundo aí E vamos voltar lá pra Itália né cara, que a gente ainda tem coisa pra resolver nesse lugar Pelo amor de Deus Então legal saber também né, que... É, eu não sei né, eu posso tá falando besteira aqui né Mas segundo a lógica do jogo, essa prisão aí da parte 6 também é na Itália né Com a filha do Jotaro, porque a prisão tá aqui na Itália né Então deve ser italiana também né, a história de Jojo deve tá acontecendo na Itália também Então é só um palpite né, na real Vamos aqui usar o nosso zíper Tomara que não tenha ninguém aqui Mas geralmente não tem né cara, então é, e não tem mesmo Maravilha, só fazer mais umas duas missões Dessa aqui que eu já consigo passar pra outra Então, ah, esse servidor tá bem menos lagado que o outro cara Nossa senhora, parece que eu tenho até um servidor brasileiro comparado com o outro Nossa, Stinkfingers realmente muito bom velho Nossa, só mais uma missão hein galera A gente já vai pro 675 Então, nice né galera, level 676 E o maninho nos comentários falou Aumenta a vida, show No level 700 os caras dão muito dano Então beleza velho, eu aumentei cara, tô nem vendo Temos muita vida agora cara É muito bom ter muita vida né Muito bom cara, eu acho legal Eu já fui daqueles caras full dano né Agora eu já não sou mais assim não Agora eu sou uma pessoa que gosta de investir na vida Então deixa, vou ter que roubar um pouquinho de vida desse cara né Beleza, nossa mano, é muita vida Meu Deus cara, recupera muita vida O negócio do vampiro cara, de verdade O problema é que você precisa dar um punch no cara né Essa já não é a parte que é tão legal Mas beleza né Vamos aqui, ari, ari, ari Então a gente derrota tudo de novo aqui né E o barragem do Stinkfingers parece ser mais forte do que do Eurofant Cream né Pelo menos foi uma sensação minha aqui né Faz até sentido né Levando em conta que os stands da parte 5 são mais poderosos né Life Steel Caraca mano, eu quase morri e não tava nem vendo cara Tem que tomar um maior cuidado bicho Tem que tomar um cuidado que você não tá ligado velho Vou pra 5 mil de vida hein No 5 mil de vida eu paro de upar a vida Acho que é mais 26 pontos que eu vou precisar É, mais 26 pontos Ó, vamos colocar mais 21 aqui Mais 3 pontos agora hein Era 24 pontos na verdade Nice né galera Já temos mais, bastante ponto aqui Mais do que eu imaginava Então mais 3 pontos Vamos pra 5 mil Nice, lindo Maravilhoso cara Maravilhoso Vou colocar um pouquinho mais de power e pronto bicho Então a gente roubou um pouquinho de vida aqui ó Do menino Pera vida pra caramba É, parece que me acharam né Eu acho que me acharam aqui E eles tão olhando né Tipo, cara 2, 2 diabolo velho Os caras é muito engraçado bicho É 2 diabolo aqui me olhando, me observando Cara, que isso Fico até receoso Então vamos lá que a gente upa na raça aqui Viu meu filho Tem game pass aqui não Até porque senão eu já tava no level máximo Tivesse 2x de game pass O tanto que eu já farmei aqui no jogo mano Já estaria no level máximo com certeza Vou morrer, vou morrer Meu Deus cara Que isso Então toma Recuperei minha vida Então toma, barragem Beleza, level 700 galera Finalmente chegamos no final do nosso objetivo aqui E agora vamos colocar tudo em power né Vamos colocar 10 stamina aqui Só pra brincar também um pouquinho E colocar o resto em power mano E estamos com os nossos stats né Num nível muito legal galera Muito, muito interessante velho Então vamos pra ilha level 700 Pra gente ver o que tem lá agora né Eu tô bem curioso E olha o bichão aqui de The world over heaven cara Que lindo, que maravilhoso mano Então vamos resetar aqui Pra gente ir pra próxima ilha E agora vamos resetar né Os caras vão resetar junto Olha lá Resetou nada Cara de boa Parece que ele quer me dar uma flecha Como será que eu pego essa flecha Ó ele me deu Ah já tenho Ó tem uma flecha aqui Vamos ver ó O cara me deu uma act 4 Que flecha é essa mano Ó Echoes act 4 Cara diferenciado esse aqui Que top mano Então vamos embora dessa Itália Não tenho mais o que ficar aqui Esse lugar é muito tóxico realmente Galera fica farmando Fica tomando seu farm E não sei o que lá E vamos embora velho Vamos voltar pra nossa casa E olha e volta direto pro server VIP Né Isso é muito bom cara Então vamos Vamos embora pra praia E vamos ver o que temos lá no level 700 Né Eu já tenho um milhão de pilas aqui Né Bem tranquilo Provavelmente não vai ser mais caro que isso Com certeza né cara E vamos pegar um barquinho Que eu não sei nem pra onde a gente vai aqui Vamos ver É pra parte 7 Ah é 725 Mano O que que eu tô fazendo da minha vida cara Preciso voltar pra Itália Não não é server VIP não velho É porque realmente tá muito vazio Esse primeiro server aqui Caramba cara Que doideira O server tá tão vazio que parecia server VIP Uma galerinha aí que já é bem upada no jogo Deve ter olhado e falado Ih o show achou que era level 700 Mano Que agonia É mano Realmente Que triste Mas vamos lá né Vamos continuar Choro pra que Beleza meus coleguinhas Depois da gafe que eu cometi aqui né Vamos agora realmente Upar pro level 725 E conseguir realmente Pegar aquele barquinho Pra ir não sei pra onde né Não sei pra onde que a gente vai Depois dali Mas provavelmente Pra um lugar bem complicado né De farmar Bem difícil Usando NPC bem forte Porém com uma facilidade imensa De upar qualquer maestria né Isso é um fato Então beleza Estamos aí level 726 Finalmente conseguimos aqui né Não foi da outra vez Conseguimos agora E vamos aqui voltar pro spawn Ih mano Foi bom a vida dessa experiência Olha isso mano É o servidor já me removeu automático né Não precisa fazer nada Então vamos lá galera Agora temos os levels suficientes Pra tá pegando aquele barquinho ali Curioso né Eu sempre fiquei curioso Pra saber o que tinha Depois daquele barco né Realmente Finalmente chegou o momento E vamos ver aqui Não precisa de nada de grana Beleza Parece que nem carrega mapa nem nada A gente já vem direto né E aqui é que level Vamos ver 725 Cara Vamos fazer uma quest Só pra testar Magma Guard Nossa parece bem tranquilo De farmar aqui galera É bem tranquilo parece Tem uns caras meio esquisitão Assim Nossa cara Esquisito é pouco né Esquisito é pouco cara Os caras bem esquisito mesmo E esses desse lado também Ah é também Então dá pra completar a missão Só com eles aqui Bem que isso é muito demorado né Acaba sendo muito demorado Olha como os caras ficam Empilhou um em cima do outro Que isso Então vão cair na sova Toma Zipper Punching Então chabal né galera Mete bala nesses caras Opo 4 levels aqui né 3 levels na verdade Quase 4 né Nossa a barrinha ficou aqui no limite né E tem 87 pontos pra colocar aqui rapaziada Meu Deus mano Eu vou colocar tudo em power por enquanto né Apesar que os bonecos aqui agora dá muito dano Já percebi aqui Vamos ver um soco Quanto que dá Eita desgano Dá muita Mano é muita coisa cara Que isso Mas o Life Steel Rouba muita vida 3 mil de vida praticamente Então é isso galera Deixa o like de vocês Aproveita pra se inscrever no canal Ativa o sininho Tamo junto E até o próximo vídeo